Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fica sem barato. Comecei? Hummm. O que ficou o amigo ali que ia? A boca ia ensinar o jogador. A boa é o que o senhor merece... Não, o senhor não é muito. Ele leva a duas pernas, cara. E o senhor é bom, hein? Não, mas não sei mais. Fica sem barato. Esse bicho aí tem que ser bom, hein? Ok, ok. Deixa eu abrir aqui. Isso, agora? Está bem bonito. Marabéns! Marabéns! É, tocando o gabéu, cantando... Violão... Olha violão... Bateria eletrônica, tudo... Tudo em casa, tudo preparado... Mesa de canata... Passou o telefone ali... Correto? Correto... Esse é um jogo bonito, né? Agora tem um xadrez também, que aqui eu não conheço... O xadrez aqui... Rainha, eu duvido que eles conhecem aqui... Xadrez eu duvido que eles conhecem... Agora o xadrez... Xadrez eles conhecem porque já ficaram presos todos os dois... Respondeu, respondeu certinho... Aí já pegou a alma do xadrez... A gente tem que saber... Jogo bonito... Ciência, matemática... Isso aí... O Domenócio também tem ciência... Domenócio, 5,4... O 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 Domenócio, 5,4... Não, 6,4... Não, 6,4... O Domenócio, 5,4... O Domenócio, 5,4... O Domenócio, 5,4... O Domenócio, 5,4... Qual é o seu nome? Seu nome? Já Maria... Você é Maria? O seu conhece Domenócio, né? Não, não... Ah, sim... O seu cantava na Sinfonia da Mata... Lá na... Você lembra daqui? Da Novos Cabral, né? Sinfonia da Mata... É, Sinfonia da Mata... Lembra? Chorriu do Tamar aqui... Agora eu tô lembrando... Tá caindo a ficha... É o senhor... É o senhor... Agora é isso... É o senhor... 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 Não... O Lilio morreu... Ah, pá... Não, foi um prazer... Você lembra... Sinfonia da Mata... Fantói? Não lembro... Eu cantava lá... Você lembra do Fantói? Não lembro... Não lembro... Não lembro? É falecido... Ah, Mimil... Canta aqui... De vez em quando... Mimil vem cantar aqui... É isso aí que eu tô falando... Sete cordas... É... Mimil e Lilio... Não, Lilio... Mas falou que não toca mais aqui... É verdade... Ele vem aqui de vez em quando... Aí eu não sei não... Porque eu não tava aqui esse dia... Hum... Lilio... Sete cordas, rapaz... É... Chegou na hora, hein... Já vai começar... Ihhh... É... É... A gente vai passar o telefone... Pô... Vamos tomar uma cerveja junto... Não, tá... Tô aqui... Não... Tô... Saco vazio... Aguenta até... Não para empenar... É... 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 Delícia... Já joguei na federal... Sim... Já joguei no bicho... Pô... Já chegou a fogo... Tá, tá... Falou... Eu venho... É... Valeu... Agora... O melhor que tem, ali... Pessoal, dá uma esquina vermelha logo da letra. Tá, tá lá em galete. A garrafa net já tem dinâmica. Galete, galete. Galete, galete. Que precaria, olha lá. Tem, tem, tem. Valeu. Valeu. Bem, vou colocar a Oliveira logo aqui também, não? A gente chegou? Pode ficar ali. O pessoal está alugado aqui para lá. Pode ficar limpa. 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 Por favor. Ah, cinco reais. Por favor. Pode ficar limpa. Não dá pra ficar em esperada a voltar. Que o povo voltar a outra pessoa em seu lugar. Não dá pra ficar em esperada a voltar. Que o povo voltar a outra pessoa em seu lugar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo pra ganhar o seu amor Essa menina vai seguir ao dia Tô doidão, tô doidão, tô doidão Tô doidão, tô doidão demais Essa menina me deixou piar Que não estou com a maru, não aguento mais Tô doidão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL